Música Você que se sente cansado Pensas que tudo acabou Que sua vida desabou Não tem forças pra lutar Se tem rios que não pode atravessar Montanhas que não pode escalar Lembre-se, você tem um Deus Que faz coisas do impossível Olhe pra Cristo agora Dê um passo ao rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Prossiga e continue a lutar O poder de Deus não acaba Permaneça na fé O Senhor estará contigo Por onde quer que fores Não importa o que seja Quão difícil possa ser Se ela embaixo no vale da sombra da morte Deus guiará os seus pés no caminho da paz Olhe pra Cristo Olhe pra Cristo agora Dê um passo ao rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Prossiga e continue a lutar Olhe pra Cristo Olhe pra Cristo agora Olhe pra Cristo agora Dê um passo ao rumo da vitória Dê um passo ao rumo da vitória Cada filho que vem a Deus é testado Saibas que ainda sendo falho Ele considera-te um perfeito Pois tu és meu irmão Eleito Eleito Prossiga e continue a lutar 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 Prossiga e continue a lutar